O Novo Mareia Quanto mais direção, mais explosões É o slogan do Novo Mareia É, eu lembro dele, né? Vê Cadê esse louco? Nossa, tem uns caras lá no iate lá, acho Tão andando de barco, mano Pois é, estão lá no... Eu vou descer aqui, né, cara? Não vem de helicóptero de mim, né Que o cara vai querer aumentar tiro aqui O do cabriuva Nossa, ontem voltei, fui pra Caxias e voltei Oh, filha de uma puta Nossa, o cara vai me matar agora Nossa, o cara comeu os dois lá de longe Sim, eu tomei, fui atropelado enquanto isso Por isso que eu não consegui matar ainda O que eu ia fazer nesse louco? Mas pelo jeito não vai dar muito certo O que eu ia fazer nesse louco? Onde é que os caras... O ponto azul acertou eles? Mas estavam aqui perto? Estavam tudo aqui perto Ah, mas eu to no meio dos... Eles estavam no meio do menino aqui Eu não vi que ela tá atirando o capacete Eu também não, eu também, tipo Eu tava no cessão do capacete, saí E apareci de novo sem E apareci de novo sem E apareci de novo sem Pegou o controle errado Que ele é... O Jeffrey Olha teu mordomo Mordomo? É, não gostei muito dele Olha, ele tá vindo ainda Ele tá vindo ainda Ficou largado Ficou largado Ficou largado Ficou largado Quero botar porra do capacete Quero botar porra do capacete Ah, meu querido, não queria ter que roubar teu carro Mas vou ter que roubar Não queria roubar, mas já roubando assim já Não, vai, eu só fechei a porta Que bom, viu Que carro violenta Ah Ah, só que você tava indo no frente ali Ah Fui pegar o carro pra subir ali, né Puta, né Tem que ver um filme lá, Beto Tem que ver um filme Tudo que vai ser lançado aquele... Que é só os vilão lá Como é que é o nome? Que é só o quê? Os vilão tendo que salvar o mundo Ah, os... Cabrões suicidas Ah, mas tem que colar uma F4 Carro e tal Eu vou pegar ele de frente Peraí É Se o Renan deixasse, ele não pegasse Mas eu dei, eu quase morri pros caras Só que o loco é tongo, ele podia ter me matado as 4 vezes Mas eu tenho que subir no trigo Mas eu tenho que subir no trigo aqui, né Sabe por aqui, né Ai, doi, louco Eu tô deca Eu também tô deca Eu tô deca Eu tô deca Eu não vi Eu tava deca Eu tava deca Mas nasceu? Ah, é tu que nasceu Os caras vão subir ali em cima Não, eu tava ali Tava ali em cima Sim, mas eles tão aqui agora Matei ele Eu matei Ah, é até um viado Eu vi atrás dele, é o Tem um pau no cu, né Tem uma bomba nele Nossa Engoli um chumbo na boca Foi lindo do Ivan Ele rolou e ele meteu o Tirca Aquela, sabe, a 12 pequenininha A punheteira Pecuida aí É bom esse Beta Já tava rafado 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 Tá, vamos se esconder Vamos pra onde, homem? Ih, de frente pro louco Nossa Cara, eu acertei um tiro No cérebro dele Tipo, sabe aquela mira Que tu só aperta Analógico pro lado Assim, só pra dizer Pra tentar chegar perto Do louco e atira Tipo, deu um napinha Do magrão, velho Ah, eu tô um pouco Nas casas aqui Casa? Sim Ó, vou pegar o cover aqui Aqui eu tô com a gasoleta Que é a melhor Que eu tenho Acho que ele tem que matar Um e ele não Não Não, o outro O outro tá longe Saiu daí O outro não sabe Que eu tô aqui no cima da casa Ainda Então é só aquele Olha, descobriu Que eu tô tentando dar uma balanha Ah, agora morreu É de bazuca Eu quero ver tu rolar, meu querido Rola 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 Bora rolar o que tu quiser Sabe por que que eu tô sem capacete, velho? Não sei Eu botei o capacete, velho Sim Eu botei o capacete Eu botei o acessório Sim, eu botei Já botei umas 4 vezes no meu capacete Forra Vai tá os 2 aqui, velho É, buster, Beto Tá o onde eu? Ué, acertei aí Em cima do telhado É um Gamisel, Beto, velho Tá louco, velho Cadê o cara, vai demorar pra aparecer ainda Vou não照rar Não Mas foi forte o time que eu dei O outro largou de mão, o outro foi comprar roupa Vambora então, vambora, se vocês quiserem com frontless vem da trás né Cuidado ai, ta vindo o outro ai Ta vindo mesmo Faleceu, ta de carro ai? Não, acabou de pegar Eu só tô recolhendo bala É, e ele vai ter Nossa, o cara entrou aqui dentro Sim Tô largando, larga em casa Não vai ficar com o louco né homem Não, eu fui atrás do outro ali Só que em noite é difícil que a gente enche o saco Que mãe? Tô jogando, o que tu tá enche o saco? Não dá pra ligar o play, calma Eu ligo o play, parece que ativa o botão, vou enche o saco Olha o que é que vem na organização dele Ah é, quando ele veio Ele veio me matar e é garro Vou trabalhar pra ti ó Calma Tô, a minha capacitação Não sai e larga cabelo Não, o meu fica alto Larga daíma Ah é, ontem eu fui fazer um negócio Eu matei os caras do blindado E a gente elimina no negócio lá do estúdio de Hollywood lá e tal. O cara passou por lá, eu matei ele. Aí meu, aceitei o teu convite. Na minha região a gente aceita com um tiro. O outro que sai do possível ter matado. Ele veio me buzinhar? Ei, quer te levar? Que história é essa? Tu não era assim, antigamente quando jogava comigo. Tu só já matava os caras, ficava fazendo problema os caras. Olha, uma mulher que tá no possível aqui. Corre, pois tu. Morreu. Meu Deus. Desculpa, tira se puder, só não. Não, sai mandar minha carne que não sai do lugar. Vai ficar onde, Beto? Eu vou, eu vou pro funcionamento, eu não consegui chegar lá ainda. Tô vendo, tô pulando ali que nem um louco. Tô correndo pra lá. Que bom. Eu quero aumentar meu skill né, cara. Tô te vendo. Ó o cara quer bater o x1 comigo. O Kevin me perguntou o que que era aquele número que eu falei né, que eu mandei a foto pra ti. Eu falei, aquele lá é o Franklin, meu irmão, que o cara já matou de gente e morreu. Ele foi olhar o dele, é fácil. Aham. Ele falou que o dele é 0,70. Eu falei, quantos que tu matou? Ah, eu morri 400. E quantos que matou? 300. Puta. E eu tô meio errado. E quantos que tu matou, cara? Ó, matei seis mil e pouco. E ele? E quantos que tu morreu? Mil e pouco, cara. É, cô... Il povo, meu carloco! Hahahaha. Cê é hacker? Sim, mas nós jogávamos, fazia isso. Só fazia isso antes né, Beto? Aí ele falou quantas vezes que... Quantos dias que eu tenho lá jogados, que conta né? Eu falei, não, eu tenho... Eu tenho quatro dias e já vai quebrar. Eu tenho três. Matei... Ah eu tenho quase. Tá quase não, é? O Zzer, Beto. O Zzer de Camargo, Luciano. Será que é isso? O que que tem lá de bônus, time? O outro lá em cima Deu bagulho, cara Olha o problema E sniper, sniper Que eu tomei um tiro Do cara, do pessoal da SWAT Perdi o capacete Não sei como é que funciona Não sei o cara perder o capacete Acho que a polícia temata e leva o capacete Só pode Eu acho, acho que cai Ah sim, agora é crime Pular muro é crime agora Eu pulei o muro aqui É que tá peinado em ladrão Não sei o cara Perde em marginal Tem cara que rouba a galinha Olha o outro aparece lá Dá um tiro de bazuca e some Vou até recarregar, né Ele quer matar o magnata Ele quer matar o magnata Olha, não vou deixar o pacete Ele tá o bosta Ah, era pra ter morrido Tomou acho que no ombro Assim, na parte, na parte Deve ter saído na frente O que é que eles estão Ele ficou em cima do negócio Ah, eu vou ter que ir com o tiro Agora ele morreu Agora ele morreu O tiro morreu de cansaço Deus do céu Ou os califas ali, velho Tu saiu Cantor famoso Vai fazer um rap Vai fazer um rap Pô, como pôr uma música É o Z0 Vai! Pokémon lá! Pokémon GO vai! Tá gravando isso aí, velho Não! Por que o desgraçado? Tá ou não? Gravou ou não? Não, o cara falou Não, o cara falou Grava essa merda aí Para, velho Ah, morreu de novo Já passei na frente Então grave, mano Para de viajar, mano Já passei na frente Ei, Pokémon GO vai! Tentando enxergar os caras Sob o telhado lá Partiu, agora eu vou só morrer Porque eu comecei a gravar Então é sempre assim Eu comecei a morrer Pra não gravar Cala a boca, velho Só mira lá no telhado Lá que os caras estão Opa, achei que caiu lá Tropeçou e caiu Então pique quieto Eu acho que caiu pra trás Tem um helicóptero caído lá em cima Ou é uma impressão minha? Tem Eu combati ele Assim, eu enxergo ele Descer lá Olha a polícia Olha a polícia Morreram, tu?